Olá, Alcateia. Aqui quem fala é a Valesca Luba. Vou relatar meu dia de hoje, como que foi. Às oito e pouco da manhã recebemos a notícia que mais uma cunhada estava falecendo desse vírus do Covid. Ao mesmo tempo, eu estava ligando para minha filha casada a Paloma, que todos vocês sabem, que é gastrologa do canal e me ligava falando que o tio do marido dela também acabava de falecer do Covid. Depois de cinco perdas na família hoje tivemos mais dois falecimentos desse vírus. Eu peço a vocês, amigos, seguidores que estão ouvindo esse áudio eu não tenho mais força. Por que, meu Deus? Por que? Eu cuidei de tantas vidas. Vocês sabem que sou da enfermagem. e eu não tive a chance de cuidar dos meus. Eu não tive. Eu tô sem força. Chegando agora do enterro eu não sei que hora eu vou postar esse vídeo que eu não tenho mais força não há ânimo nenhum de continuar Alcatéia, meus amigos é muita dor se cuidem vocês que aglomeram vocês que estão me ouvindo que estão aglomerando tenham compaixão das vidas que estão se perdendo das famílias como a minha estão chorando que estão chorando nessa hora suas perdas Eu não tenho mais força Meu Deus, meu Deus acaba com esse vírus no mundo, meu pai Por que, Senhor? Por que? Meu Deus Perdoa Alcatéia Que Deus possa confortar os corações de todos aqueles que estão como hoje que perderam e que todas as vítimas que estão internadas que venham ter a misericórdia do Senhor que venha curar nossa nação E vocês que estão me ouvindo se preocupe com o seu vizinho com o seu familiar com o seu pai com a sua mãe Esse vírus mata Sem piedade Um beijo Eu não sei se eu volto Muito obrigada Por tudo O seu dia Obrigado.